E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu trouxe aqui para vocês uma nova série aqui para vocês de Clash Royale um jogo diferente aí tá beleza para vocês para dar uma mudada também no conteúdo que não só vai ficar mais em questão fica um conteúdo enjoativo beleza bom galera eu tô fazendo Clash Royale aqui eu tô fazendo pelo PCB no emulador beleza é preciso ver aqui o mouse e tal mas se vocês verem que eu tava com facecam galera nos próximos vídeos vocês comentem aí beleza e eu tô pensando em criar um clã e tal aqui no jogo tá ok por meu nem que ainda não dá para mudar porque só muda parte do level 4 e eu tô no level 1 ainda beleza mas bom eu já fiz o treinamento aqui e agora eu posso pegar o baú né então vou clicar aqui ó e daqui a 15 que a 10 segundos ele vai liberar né bom deixa eu ver aqui que eu o baú né bom não vi aí de clã bagulho de batalha e tal as cartas que eu vou ter né é isso mesmo a loja tá desbloqueia o que a loja desbloqueia na área 1 ah tá ok ok né deixa eu ver as configurações português português tá tudo certo bom vamos abrir esse baú aqui o ouro isso é bom cavaleiro flechas boa aí a gente clica aqui nas cartas eu preciso da gente ó que legal e a boa a gente a evoluir as cartas legal legal gostei gostei tá galera eu peço para vocês também que dêem dicas do que eu posso fazer aqui tá beleza porque como eu não sei jogar muito a minha primeira vez jogando aqui sério não joguei antes tá então vocês podem comentar aí beleza evoluir uma que as flechas também não dá para evoluir mais nada né Bora batalhar vamos fazer nossa primeira batalha agora para ver como a gente vai se sair a colocação das cartas custa elixir seu elixir a beleza começar vamos lá vamos colocar esse cara aqui um cavaleiro e um gigante aqui para ajudar a gente né vamos colocar um bombardeio para ele vir aqui para ele já ir bombardeando lá o bagulho vamos colocar isso aqui já para a gente já destruir beleza já ataca naquela torre mais um aqui mais um gigante desse lado para ajudar a gente e eita boa até vou manter um já e vamos colocar essa aqui e essas flechas velho eu vou colocar aqui porque como é a torre maior e tal vai ajudar bastante a gente né nossa ganhamos já nossa velho que GG velho foi muito fácil que ela vai conseguir ganhar aqui de primeira velho baú de madeira o que a gente conseguiu ganhar um baú mano baú já foi já começamos bem aqui e eu tô pensando em trazer essa série pegar e trazer assim quando for na sexta e nos na segunda trazer dois vídeos dela beleza 8 um vídeo no sábado e outro nas na segunda não sei comentem aí os dias vocês querem ver vídeo vídeo dessa série aqui beleza ah não vamos abrir aqui o baú 15 segundos ok beleza vamos esperar 15 segundos para poder carregar a gente tem 100 gemas a gente pode aplicar gemas nos baús para ele abrir mais rápido e tal mas eu não quero fazer isso agora beleza eu quero juntar minhas gemas e tal para poder ter muitas gemas e tal beleza o que é isso velho a minha arena e tal nossa eu tô clicando aqui sem saber do que eu tô mexendo deixa o clã e tal eu vou fazer um clã beleza nos próximos episódios vamos abrir mais esse baú ouro bombardeiro mosquiteiro ganhamos uma carta nova galera ganhamos uma carta nova que dá pra gente dá pra gente opar aqui né vamos para boa e gg né galera se vocês quiserem saber como é que joga na computadora quiser que eu trago um vídeo falando como é vocês comentem aí beleza tem um é esse é essa é a carta nova que a gente tem vamos ver os detalhes é legal legal não tô com vontade de ler não bora mais a mesma batalha agora a segunda batalha aí para ver como a gente vai se sair né o campo de treino é boa sorte o cara já deu um já deu uma sorte lá né vamos colocar esse gigante aqui e esse carinha aqui e já para ir ajudando a gente né e já vamos colocar um essa mulherzinha aqui beleza e bora ver aqui vamos atacar essas flechas aqui velho já para ajudar mais a gente boa já derrubou uma torre nossa já tá a gente já tá jogando bem velho aqui o joguinho então as minhas estratégias estão sendo legais é porque também tá no início nao eu quero ver agora nos próximos quando a gente for avançando mas a gente vai jogando a gente vai ter mais de 50 centavos né ó GG velho ganhar mais uma batalha nossa velho eu tô muito profissional nisso aqui eu tô muito profissional vai ganhar mais um baú boa galera então então evoluindo bem aqui ah nas primeiras nas primeiras partes aqui vamos abrir esse baú que a gente ganhou né vamos esperar 15 segundos e ele vai abrir né galera pelas primeiras impressões assim assim eu tô gostando muito do jogo tá não dá para me alterar meu nick ainda tá mas meu nick vai ser JNCJ quando eu puder alterar aí eu vou tentar colocar vai que alguém já colocou JNCJ ainda não sei né vou tentar aí né vamos abrir mais esse baú ouro boa flechas e também cavaleiros e é isso só né será que dá para gente evoluir mais alguma coisa aqui não vamos para a última batalha galera esse primeiro vídeo vai ser meio curto porque também é só treino e tal mas nos próximos aí eu vou ver como batalha com as outras pessoas então eu vou assistir os vídeos e tal boa sorte tanto a nossa galinha mas de boa né vamos lá vai começar aqui vamos colocar já um gigantezinho aqui né para ajudar a gente Lute, nossa deu uma travada geral aqui, aí boa boa galeris vamos lá de boa né vamos lá olha nosso gigante já vai atacar lá, nosso gigante já vai dar mal break velho como que é que é que é o meu break um break mesmo e galera se vocês curtirem a série já deixa aquele like beleza e comenta aí se vocês querem que eu traga com o facecam e tal nos próximos vídeos ahn vamos pegar aí nossa velho eu tô atacando mesmo pra valer velho ferrou ahn e galera quem vocês comentem aí vamos pegar aí 200 likes velho com 200 likes aí para para mim saber que vocês estão curtindo a série beleza ahn vamos colocar aqui ahn porque a gente pega assim 150 likes normal assim e para me também vamos ver se a gente consegue 200 likes beleza ahn então eu vou contar com o apoio de vocês nessa série ahn ahn vamos lá nossa vai vincar aqui velho já vai, já vou meter flechas neles para eles vão conseguir matar a gente né senão a gente vai se atacar nossas torres e a gente vai perder vamos botar para bombardear esse bagulhinho aqui velho nossa vai vir para cá velho vamos vir atacar a gente essa batalha não tá sendo boa não vai para mim não tá não tá não tá legal não tá bom velho eu preciso de um gigante né velho um gigante aí ajudar a gente vamos colocar esse cara aqui nossa velho acho que a gente vai perder velho essa batalha eu tô imaginando isso velho porque tipo ahn ele já tá morrendo aqui ai a gente tá mais ou menos ainda vamos destruir essa torre logo vamos dar umas umas atacadas aqui legal né vamos botar esse bombardeio aqui já para a gente tentar explodir esse bagulho e já terminar aqui e já matar esses caras tem um minuto para a gente terminar isso aqui senão eu acho que empata não sei ahn vamos colocar isso aqui e boa vamos tentar destruir né boa nossa caraca 60 segundos restantes boa um gigante 60 segundos restantes tem que matar um minuto quer dizer né é para ser um minuto então é vamos falar um minuto que nós é nós né elixir tá doido bora bora galera rápido velho a gente tem que ganhar essa mais uma para a gente ficar invicto a gente tem que ficar invicto aqui no rolezinho velho no role aí não pode maniar o role não velho não pode maniar o role aí flecha vai 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 aqui boa 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 vamos atacar aqui ó já derrubou uma torre galera já derrubou uma torre nossa a gente desbloqueou ahn não velho eu gastei o elixir que era para a gente vamos colocar esse bagulho esse carinha aqui que ele é novo uma nova carta a gente vai testar ele né boa vamos colocar isso aqui nossa já derrubou uma torre falta pouco galera para a gente conseguir destruir tudo aqui e a gente ganhar nossa velho falta muito poucos segundos ai mano meu seu não vai dar tempo 6 vai vai 4 3 2 ai meu deus seu velho ganhamos nossa velho quem ganhou agora é a dúvida acho que a gente ganhou a gente ganhou 2 a 0 porque como ele não destruiu nenhuma torre da gente a gente conseguiu ganhar né mas GG ganhamos 3 seguidas que jogamos mano começamos bem né começamos bem temos mais um baú aqui para a gente poder abrir daqui a 15 segundos e é de boa né galera ahn ainda não da para me evoluir porque eu ainda estou no nível 1 eu queria alterar meu nick logo ahn deixa eu ver se dá para evoluir minhas cartas não não tem como upar nelas ainda então está de boa mas só um pouco porque dá para abrir os vídeos e tal então é nóis vamos ver aqui vamos abrir esse baú para ver o que tem para nós velho aqui ouro normal bombardeiro mais um boa ganhamos o que uma carta épica um exército de esqueletos boa galera já começamos bem né mas bom galera eu vou ficar curtindo por aqui tá espero que vocês tenham gostado dessa nova série se vocês gostaram deixa seu like e comenta aí coisas que eu posso fazer aqui beleza clã e tal me ajudem aí com essa série beleza me expliquem aí porque eu também não sei muito aí eu quero aprender junto com vocês beleza comenta se vocês querem que eu coloque facecam aqui e comenta também os dias se vocês querem que eu trago essa série aqui no canal beleza pode ser onde que não esteja vídeo por exemplo porque os vídeos aqui no canal é segunda quarta e sexta então pode ser na terça e na quinta pode ter sair dessa série ou então no sábado e domingo não sei beleza mas comentem aí que eu vou montar com o apoio de todos vocês nessa série beleza deixa seu like vou pegar 200 likes aí beleza e aí galera se inscreve no canal manda o canal aí para os seus amigos beleza que culto Clash Royale e aí galera valeu falou e fui fui e aí